Nesse exato momento, eu e a Natália vamos comprar figurinhas da Copa Pra gente tentar tirar toda a seleção do Brasil nesse vídeo, né amor? Sim Só passando pra deixar registrada essa árvore maravilhosa que a gente tá fazendo aqui em casa de Natal Na verdade já fizemos, né? A gente colocou umas coisas diferentes nela Inclusive eu vou mostrar uma pra vocês que a Natália fez lá em cima Não é de Natal, mas é uma decoração muito bonita que ela fez E olha isso, mano Tirando o fato de ter uma bicicleta ergométrica aqui Que a gente ainda não acha um lugar pra pôr ela Olha que árvore bonita, mano Olha, é uma decoração bonita, não é? Tirando esse lustre também Olha isso, velho Que bonita, quando a gente sobe aqui na cobertura Só queria deixar registrado, além desse corremão também decorado de Natal, né? Bom, vamos comprar pacotinho? Vamos Então bora lá Beleza, rapaziada Chegamos em casa agora Depois de ter comprado nossos pacotinhos Inclusive caiu alguns no chão aqui É o seguinte, meu amor Estou aqui com vários pacotinhos pra gente abrir e tentar tirar os jogadores do Brasil, tá? Será que vai ter uma figurinha lendária do Neymar? Nossa, imagina Seria bem bonito, cara Passar lá Pra dar sorte, eu acho que eu vou colocar a minha blusa do Brasil Você vai colocar a roupa do Brasil? Sim Pra você sentir que tá com mais sorte Pra entrar no clima da Copa, né? Eu acho Entendi Então vai lá Vai lá colocar a roupa da Copa, então Enquanto isso Eu vou ficar aqui mesmo Ai, e vou te esperar Acho que eu já vou abrir um pacotinho Só pra já ver o que vai vir, entendeu? Depois eu dou um pacotinho a mais pra Natália também Calma Bora lá Já vamos abrir nossa primeira figurinha aqui Tem que falar mais baixo pra Natália não ouvir E mano, já veio, ó Ah, mano, eu achei que era jogador do Brasil, mas não Veio só jogador normal e de outros países O YouTube desse vídeo não é só achar lendária dessa vez, né? Igual normalmente é os pacotinhos É achar um jogador do Brasil, mano Alguma figurinha do Brasil Seja Neymar Seja o Casemiro Seja o Marquinhos Qualquer jogador do Brasil Pra gente... O que é isso? O que é isso, amor? Amor, o que é isso? Amor, o que aconteceu? Eu também Tinha Eu tava trocando de roupa E aí a janela tava fechada Eu comecei a ouvir um zumbi Da hora que eu abri aqui tinha um drone, véi Tinha um drone aqui na janela Como assim, um drone na janela? Tinha um drone aqui Como assim, você veio aqui pra colocar a roupa do Brasil Foi E a cortina tava fechada? Como assim? A cortina tava fechada Aí eu comecei a ouvir um zumbido e achei estranho Na hora que eu abri a cortina tinha um drone aqui Só que eu gritei Na hora que eu te gritei, saiu Ele saiu voando? Véi, saiu voando Pera, deixa eu abrir isso aqui Calma aí, deixa eu abrir isso aqui Ué, amor, não tem drone nenhum aqui, amor Amor, eu juro que tinha, eu juro Eu não tô vendo drone nenhum, mãe Não tá voando nada Tinha até saído, eu juro que tinha aí E tava tipo, sabe aquela camerazinha? De drone? Sei, sei Tava um negocinho vermelho Então tava gravando Tava vendo? Drone te gravando aqui na janela Exatamente Ah não, véi Não, aí é sacanagem Não, aí é muito invasão de privacidade, véi Isso aí, sabe o que que é? Esse pessoal que compra o drone ultimamente Tipo assim, compra o drone, já quer testar E sai espiando o povo por aí Isso é muita invasão de privacidade, véi Meu bem, sério, assim não dá, véi É muita invasão de privacidade Ah, eu também acho, amor Tipo, só que o problema é O que é isso aqui? O que? Olha aqui O que? Admirador secreto? Peraí, deixa eu ver isso Posso? Posso ver? Pode O que é isso? Oi, Nath Queria te pedir desculpa por te observar da janela do seu quarto O que é isso, véi? É a pessoa que tava com o drone aqui Mentira Te mandou mensagem, tá aqui, ó E pelo visto é admirador secreto Ah não, amor O que que é isso, véi? O que que é isso, amor, véi? Pelo amor de Deus Pera, vamos perguntar Vamos perguntar quem que é essa pessoa, calma Posso perguntar? Pode, pode Pera, segura aqui Vamos tentar descobrir quem que é essa pessoa Já que mandou mensagem É bom que a gente não precisa nem ir atrás da pessoa A pessoa já veio atrás da gente, ó Quem é você? Vamos ver, agora é esperar responder Vem, não tô acreditando, mano O cara bota um drone na janela do nosso quarto E ainda tem coragem de mandar mensagem Pedindo desculpa É muito sem noção, tipo Pelo amor de Deus Não ter vergonha Sou um grande admirador seu Amo seus vídeos e as fotos que posta no Instagram Inclusive, você deixou um anel cair naquela loja que acabaram de sair Que isso? Não, não tô acreditando, véi Pior que eu tava com o anel aqui Amor Essa pessoa tá seguindo a gente completamente Véi Na verdade, seguindo a gente não Seguindo você Porque, pelo visto, é um admirador secreto seu Que gosta dos seus vídeos Gosta das fotos que você posta no Instagram e tudo mais E aí, simplesmente Colocou um drone no nosso quarto E se ele viu que caiu um anel Ele tava junto com a gente lá naquela loja Provavelmente comprando as figurinhas Faz sentido Véi, essa pessoa tá te seguindo, amor Ô, de novo, mano A gente já viu essa história uma vez Pelo amor de Deus Agora a gente pelo menos viu Que é uma pessoa que te admira Tá ligado? É uma pessoa que te admira Gosta do seu trabalho Gosta dos seus vídeos e tudo mais Não deixa de ser bizarro Não deixa de ser bizarro Porque a pessoa tá fazendo de uma forma errada Tipo assim, se a pessoa te admira Ela não tem que ficar indo atrás de você, véi Você lembra que teve uma pessoa esses dias Que conseguiu invadir meu celular? Lembro Invadiu esse celular Véi, não sei Mas tipo, tá muito pouco tempo de distância Na minha cabeça faz todo sentido Sem a mesma pessoa Tá, amor Mas não significa que uma pessoa invadiu seu celular Há um tempo atrás Que é a mesma pessoa que tá te admirando Sabe por quê? Eu acho que uma pessoa que te admira e tudo mais Gosta do seu trabalho Não ia invadir seu celular nem nada, amor Mas também não ia ficar colocando um drone na nossa janela, né? E nem seguindo a gente pela rua, pelo visto Eu acho que é melhor a gente deixar isso pra lá Deixa isso pra lá Não, meu bem Esse anel é muito importante pra mim Ah, mas ele pegou o anel, amor Agora tá com ele Não, amor É o anel que meu pai me deu de formatura Vamos mandar uma mensagem pra ele? Mas falando o quê? Marcando de encontrar com ele? Isso Tenta a marca de encontrar pra pegar o anel Ah, boa ideia A gente pode meio que marcar um encontro com ele Falando que vai pegar o anel de volta e tal Que ele tá com o anel Então provavelmente se ele falou que você esqueceu Ele quer te devolver esse anel, tá ligado? A intenção dele é até legal Eu posso simplesmente mandar uma mensagem pra ele Perguntando pra ele se ele pode devolver o anel Se a gente pode marcar de encontrar em algum lugar E aí nesse lugar a gente aproveita E dá um toque nele Fala que isso é invasão de privacidade Que isso que ele tá fazendo, tá ligado? Sim Porque se ele admira você, ele vai te entender É, eu acho que vai dar certo Ó, vou começar assim, ó Que bom que você achou o meu anel Ele é muito importante para mim A gente podia marcar de encontrar Para você me devolver Boa Mandei mensagem tranquilamente, assim, pra devolver Até porque eu não marcaria de encontrar à toa, assim, né? É só porque você quer muito esse anel, amor, sério E é bom que a gente consegue dar um toque, entendeu, na pessoa Pra parar de fazer essas coisas É, isso é muita invasão de privacidade Podemos marcar sim, desde que seja Em um lugar que eu vou escolher Hum Tá, pode ser, né? Pode ser Ele vai querer escolher o lugar Deve querer escolher algum lugar perto da casa dele Tudo mais, pra ele não ter que ir longe Faz sentido Tá, vamos falar Pode ser Mas pode ser Hoje, quero muito meu anel de volta Aí Que a gente já vai hoje, né? Já aproveita que a gente tá no pique Ele falou Quando for a hora Entre em contato com vocês novamente Que isso, velho? Eu achei que ele ia deixar a gente Marcar um encontro com ele hoje Mas tudo bem Ele, pelo menos, ele falou Que vai marcar sim um encontro com a gente Só que não hoje Talvez ele não possa Talvez ele more longe É, pode ser que ele tenha algum compromisso Mas, ó Isso já é um começo, tá? Gente, eu vou fazer o seguinte Esse vídeo não era pra ser isso, tá ligado? Mas como a gente agora Tá com a cabeça em outro lugar Eu vou finalizar Mas é o seguinte Quando a gente for nesse encontro Com essa dibilidade O secreto da Natália Eu vou gravar um vídeo pra vocês, tá? Eu vou gravando Porque ele vai entender Que a gente é YouTube E a gente faz vídeo De tudo, né? A gente registra tudo Sim Então, eu gravo pra vocês Se vocês quiserem, fechou? É isso, mano Até o próximo vídeo, então E tchau Eu vou gravar um vídeo